O governo anunciou hoje a redução para zero da alíquota do imposto de importação para carros elétricos. A medida tem como objetivo oferecer ao consumidor veículos com baixo consumo de combustíveis e menor emissão de poluentes. A expectativa é atrair novos investimentos para a produção nacional desses veículos. Além disso, outros 134 produtos importados tiveram os impostos reduzidos. São produtos de informática e telecomunicações, além de máquinas e equipamentos usados em várias indústrias. Nenhum deles é fabricado aqui no Brasil. Alguns dos setores contemplados são o automotivo e o farmacêutico.